Especialistas de 15 países estão em Brasília para compartilhar experiências de combate à fome. A repórter Patrícia Scarpin está com Renato Maluf do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e traz os detalhes sobre as principais ações do Brasil para garantir a segurança alimentar. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. No cenário mundial, o Brasil toma um papel de destaque quando o assunto é a segurança alimentar e nutricional. E esse encontro aqui em Brasília é justamente para compartilhar essas experiências. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Renato Maluf, que é conselheiro do CONSEA. Boa noite, Renato. Fala para a gente que experiências são essas que o Brasil quer compartilhar e que experiências ele também quer aprender. Boa noite. O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, organizou um seminário internacional para analisar os desafios da situação global para o direito à alimentação, a soberania e a segurança alimentar dos países, inclusive o Brasil. Nesse sentido, convidamos representantes de diferentes países do mundo e com eles estamos debatendo. Primeiro, quais são essas questões desafiadoras que a crise alimentar, que afeta o mundo desde 2008, vem colocando para todos nós. Preços de alimentos voláteis crescendo, situações de incerteza em relação ao abastecimento de vários países. O Brasil adotou várias políticas de proteção da sua população, seja no sentido de assegurar o acesso aos alimentos através de programas de renda, reajuste do salário mínimo, o Bolsa Família, etc., seja em políticas de apoio à agricultura familiar, que é de onde vem a maior parte dos alimentos que nós consumimos. Ao mesmo tempo, estamos escutando nesse seminário como que países de diferentes regiões, hoje escutamos a experiência do Equador, de Moçambique e das Filipinas, como que nesses países as questões de segurança alimentar e direito humano à alimentação vêm sendo enfrentadas. O Brasil conta com parcerias para levar essas iniciativas para localidades que ainda têm essa dificuldade de ter uma alimentação melhor? Sim, conta. O Brasil ainda precisa desenvolver bastante mais a sua atividade de cooperação internacional. Ela é relevante, mas ainda precisa de ser fortalecida e melhor estruturada. Você tem tanto iniciativas do governo brasileiro, que leva para esses países propostas a nossa experiência de programas, como é o caso do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, do Programa de Alimentação Escolar, do próprio Bolsa Família, do PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, e tem também o intercâmbio feito pela sociedade civil, isto é, as organizações da sociedade civil brasileira, que têm essa experiência acumulada de participação na formulação de políticas públicas, entre as quais o Conselha. Essa é uma experiência que tem muita visibilidade internacional. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, esses convidados internacionais, eles estão também conhecendo com mais detalhes como que tem sido feita essa construção no Brasil. E, como eu disse, ao mesmo tempo, também temos visto como eles têm trabalhado e a gente espera, a partir de amanhã, estabelecer novas formas de cooperação. Obrigada pela entrevista. E mais cedo, a repórter Carolina Becker foi conhecer um restaurante popular, uma iniciativa que traz alimentações baratas e de qualidade. Veja na reportagem. Jean Vaz é montador de automóveis. Almoça neste restaurante popular em Brasília. A refeição custa R$ 1,00 e sempre oferece um tipo de carne, arroz, feijão, salada, suco e sobremesa. Tem um mês que eu estou almoçando aqui, mas a comida é muito boa mesmo. No mínimo, hoje, no restaurante normal, serve para pagar R$ 15,00, R$ 12,00. Não, não tem como, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil tem conquistado um papel de protagonismo mundial quando se fala em experiências relacionadas ao combate à fome e também em segurança alimentar. Entre as políticas públicas estão os restaurantes populares. Aqui é o restaurante mais próximo da firma. É uma comida que, um prato que é agradável por R$ 1,00, né? E eu acho que satisfaz qualquer um. Tenho vindo almoçar todos os dias aqui, muito bom. A alimentação está balanceada, é um cardápio diferenciado. Acho esse projeto formidável, foi uma ideia mesmo, uma ideia da hora. A experiência do Brasil na promoção da segurança alimentar é tema do Seminário Internacional sobre Desafios Globais para o Direito Humano à Alimentação. Especialistas de 15 países participam do encontro nesta segunda e terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, entre eles Alemanha, Índia, Haiti e Moçambique. Vários países nos procuram para compreender, para entender, para poder analisar os nossos modelos de políticas públicas. Hoje, o Bolsa Família evoluiu de forma que 100% das famílias pobres são atendidas. Isso é um caso bastante emblemático para o mundo.